Olá, ginhos e gênios, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, Santiago irá reencontrar seu pai e o pior acontece. Nos próximos capítulos de 3 vezes ano, o personagem Fernando irá aparecer. Ele é o pai de Santiago, que sumiu há alguns anos. A responsável por fazer o reencontro acontecer será Leonor. A governanta irá levar Santiago até a cabana onde seu pai está morando. Lá o senhor agradece a ela por ter trazido seu filho de volta. Fernando abraça Santiago, que ainda se sente desconfortável, e o diz que não se lembra dele. O senhor estranha. Santiago revela que pensava que, ficando diante dele, iria se lembrar de sua vida juntos, mas não está sendo assim. Santiago conta que sente muito, mas não se lembra dele, e sente pena ao ver a dor que ele carrega em seu olhar e por saber que ele está naquelas condições. Santiago conta que, para ele, foi muito difícil, que ficou em coma e, ao acordar na cama de um hospital, não se lembrava de nada, nem sequer o seu próprio nome. Ele relembra o momento exato de quando aconteceu. O senhor não entende como que ninguém descobriu que ele não tinha falecido naquele acidente, e que ele velou o filho e que achou que ele iria morrer diante de seu caixão. Ele conta também que, naquele momento, Ana Letícia o disse que ele estava irreconhecível, e que, por isso, não abriram o caixão. E ele aceitou. O senhor pede perdão por não ter estado presente quando o filho mais precisou. Santiago relembra que Remédios lhe ajudou a impôs os momentos, noite e dia. Ele conta que estava decidido a se recuperar. Fernando se alegra e o chama de Marcelo Salvaterra. Ele, nesse momento, o pede para que não o chame assim. O senhor diz que esse foi o nome que ele e sua mãe escolheram, e Santiago conta que ele não se lembra dela, mas imagina o seu amor, pois é assim que Remédios lhe tem, como um filho. Ele conta que se chama Santiago Garcia, e Fernando não gosta nada e diz que ela não é nada dele. Santiago defende Remédios diante do pai e conta que foi um erro ir até ele, pois ele ama um filho que ele não é mais. Santiago diz que está lutando contra todas as suas forças para não voltar a ser Marcelo. Fernando diz que ele tem razão e que ele não é mais o filho que ele criou e que, para ele, Santiago é um desconhecido. Fernando jura que irá trazer Marcelo de volta. Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Se você gostou da matéria, deixe o seu like. Confere se você está inscrito no canal com o sininho ativado. Ou se você é novo por aqui e gostou do conteúdo, se inscreva no canal e vem comigo nessa, tá bom? Olha só, se você tem Instagram, o link do meu perfil está aqui na descrição. Vai lá e me segue. Um super beijo e até o próximo vídeo.